Oi Perfumosos, seja bem vindo para mais um vídeo no canal. Bom gente, hoje o vídeo vai ser de espadeio, tô precisando porque eu estou só a capa do Batman. Chega de cuidar de casa né gente, porque a gente lava, passa, cozinha e esquece de cuidar da gente. Então hoje eu resolvi esquecer casa e me priorizar. E você amiga, esse vídeo é um sinal para você cuidar de você também. Vamos minha amiga, vamos fazer a unha, lavar o cabelo, descolorir os pelos, bora bora. E gente, hoje eu quero fazer assim um espadeio completo, fazer as unhas, descolorir os cabelos do braço, da perna, hidratar o meu cabelo, cuidar da minha pele. Eu até comprei uns produtinhos de skincare para começar a cuidar da pele. Eu não tenho rotina de skincare, teve até uma seguidora que pediu para mim gravar minha rotina de skincare, só que eu não tenho, vou criar uma agora. Aí eu vou gravar para vocês, tá bom? E aí eu vou fazer assim, eu comprei uns produtinhos de skincare para todo dia eu cuidar de manhã e de tarde. Quando chegar os produtos eu vou mostrar para vocês. Os produtos que eu comprei foi da marca Principia. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Vai chegar em breve e eu mostro aqui para vocês. Porém, ainda não chegou. Então vamos aqui voltar para o assunto do vídeo. Vamos cuidar de mim, né? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o quê? Descolorei os pelos do braço e da perna. Ai, 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 não pode levantar não. E aí eu comprei na farmácia esses pós descolorante, ó. E essa água oxigenada. Foi R$2,70 a água oxigenada e o pó descolorante foi R$5,00 cada. Vamos ver aqui se vai dar certo. Porque aqui na minha cidade, hoje está sem sol. Passou aí um monte de dia, um sol de lascar. E hoje está sem sol, que eu vou descolorir os pelos. É mole? Não é, né, gente? Então vamos aqui. Vou mostrar para vocês como é que eu vou preparar essa misturinha. Ah, e antes de iniciar o vídeo, quero pedir para você curtir esse vídeo, que é mega importante para o YouTube entregar aí para um monte de pessoa. R$5,00 o vídeo, que é a nova função. Quando você curte o vídeo, o YouTube já fala para você, raipa aí. E aí você curte e raipa, beleza? Então é isso, gente. E se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho. Aqui eu compartilho a minha rotina de dona de casa, vlog, espadeio. Você encontra aqui, meus amigos. Então se inscreva logo. Então é isso. Vamos aqui para o vídeo. Vou começar preparando aqui a misturinha, né, para descolorir os meus pelos. E aí eu vou colocar dois sachezinhos desse. Se precisar, depois eu coloco mais, porque eu acho que não vai precisar de ser os três, não. Eu vou... Ah, entrou pó descolorando minha garganta. Ui, já volto. Nossa, gente, o cheiro é forte. Se precisar, eu vou lá e coloco mais, né? Mas por enquanto eu vou colocar só esses dois sachezinhos mesmo. E aí eu vi uma dica para não ficar pinicando os pelos, é colocar uma colherzinha de leite de vaca. Eu achei muito interessante, porque toda vez que eu vou descolorir os pelos, fica pinicando. E é mó chato isso. Então eu vou usar essa dica que eu vi na internet, né? Vai que dá certo. Acho que essa quantidade está boa. Ó, eu tenho esse negocinho aqui para mexer, que eu comprei. Depois eu tenho que lavar bem direitinho, que eu vou usar esse daqui para aplicar a máscara de argila no meu rosto. Colocar aqui mais a oxigenada. Tem que ficar misturinha homogênea, homogênea, sei lá. Vocês entenderam, né? Vou adicionar logo a colherzinha de leite. Aí é só uma colherzinha, viu? E aí não fica pinicando, porque quem descolora o cabelo sabe que essa estreme fica uma pinicação danada. Aí dizem que quando coloca uma colherzinha de leite, para de pinicar. Se der certo, né? Eu falo aqui para vocês. Ó, ficou desse jeito aqui, já vou aplicar aqui na minha pele. Eu também vi outra dica para não ficar pinicando. Passar um pouquinho de óleo antes de aplicar o pó descolorante. Vou passar aqui, ó. Estão vendo? Coloquei um pouco de óleo e vou espalhar pelo braço, ó. E aí, agora que eu vou vir com um pote descolorante. Aí vai passando um pote descolorante assim, ó. E aí, agora que eu vou vir com um pote descolorante. Terminei descolorir os pelos Ficou bem clarinho Só que na próxima vez Eu não vou descolorir mais Porque minha pele ficou cheia de mancha vermelha Minha perna tá mais vermelha do que meus braços Na verdade a minha perna tá roxa Então na próxima eu vou usar a gilete mesmo Com arrapar os cabelos da perna e do braço Eu não tenho o costume de descolorir Vamos agora cuidar do cabelo Meu cabelo, vou fazer um cronograma capilar Hoje eu vou estar usando a etapa de reconstrução Da marca Fashion Gold Essa daqui ó Vou deixar o link aí na descrição Pra quem quiser comprar Vem três máscaras de reconstrução, nutrição e hidratação Dura até oito meses Dez meses por aí Se o seu cabelo for curto E aí eu vou usar antes de lavar o cabelo Um creme da Scala Pra fazer o pré-pull das pontas do meu cabelo É muito importante fazer o pré-pull no cabelo Pro cabelo não ressecar Então eu vou usar esse creme da Scala Pra passar nas pontas do meu cabelo Porque o shampoo resseca demais o cabelo E de shampoo eu vou usar esse daqui Que é bem baratinho Eu paguei R$6,50 no mercado Uso sempre E ele é muito bom E eu tenho o costume de passar shampoo na minha raiz Três vezes Vai ficar bem limpinho mesmo E pro cabelo vai ser isso Sabe gente Aí pra pele Vou mostrar aqui Pera aí Pra pele eu vou usar esse olhinho da Paixão E esse esfoliante Enquanto o creme de reconstrução Tiver agindo no meu cabelo Eu vou passar o esfoliante Pra passar na minha pele Pra esfoliar E por último Eu passo o olhinho Então vamos comigo cuidar dos dedos Eu fiz a chance Euechi Eço o o que eu vou usar Tchau, tchau. 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 E aí, eu tô aqui na sala, porque eu coloquei uma novela na TV, na verdade é uma série, eu acho que é uma série russa. Aí, enquanto eu vou fazendo as minhas unhas, eu vou deixar essa série rolando, porque eu gosto de fazer as unhas, fazer meu espadê escutando alguma coisa, música, série, essas coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.